Você sabe aqueles ovos de chocolate com brinquedos que as crianças adoram? Pois é, hoje eles foram alvo de uma fiscalização do IPEM em Presidente Prudente. Os fiscais percorreram 12 supermercados da cidade. Dessa vez, os ovos de Páscoa que estão na mira da fiscalização são esses com brinquedos. São eles os mais desejados pelas crianças. A Rejane foi comprar para o filho. Ele quer um ovo que tenha um brinquedo dentro. Não tem como escapar. A gente explica que é pequenininho, que o brinquedo não importa, mas chama atenção e eles querem. Além disso, são caros e que requerem atenção. Tudo para não cair em armadilhas. Nessa invasão de ovos de Páscoa nos supermercados, fica difícil mesmo escolher o que levar para casa. Se não é pelo preço, é pelo que vem na embalagem. Justamente aí que o consumidor precisa ficar de olhos bem abertos. Na fiscalização iniciada pelo IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas, em todo o estado, são avaliados quesitos importantes de segurança, como a indicação de faixa etária e a descrição de que o produto tem a certificação do Inmetro. Através do selo, ela reconhece que o brinquedo foi passado por diversos testes que garantem os requisitos mínimos de segurança para a criança utilizá-la. Em Prudente, os fiscais visitaram 12 supermercados. Encontraram apenas uma irregularidade nesse produto, que estava com a impressão errada do selo do Inmetro. Segundo o André, a empresa será autuada. Notificamos para que eles sejam recolhidos e o fabricante os regularize. Mas mesmo assim, o alto de infração vai até o fabricante para que ele possa se defender. E tem muita gente, como o Josuel, que não confia nem um pouco em ovo de Páscoa. É mais pelo brinquedo tanto do que pelo chocolate. E aí a gente acaba comprando o brinquedo, não o chocolate. As empresas que não fazem as adequações exigidas pela lei podem pagar multa de até um milhão e meio de reais. O valor é alto, mas a conta pesa mesmo para o consumidor. O Josuel vai ter que se entender com o filho, que bateu o pé para garantir o chocolate da Páscoa. Como é que está essa discussão com o pai para tentar convencer ele de comprar? Ele está meio em dúvida, em decisão, mas acho que eu vou levar.